Música Que tal acompanhar o treino da seleção brasileira de futebol de 5? Você vai conhecer o craque Ricardinho, uma das estrelas do time que vai para os Jogos Paralímpicos em busca da quarta medalha de ouro. Música Hoje a gente conseguiu entrar no treino da seleção brasileira de futebol de 5, única campeã dos Jogos Paralímpicos ouro em Atenas, ouro em Pequim, ouro em Londres. E agora a gente vai mostrar para vocês um treino incrível do craque Ricardinho. Ele já está ali, vocês não vão acreditar no que esse cara faz, é impressionante. Vai, coxa, 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 coxa Ricardinho, vai. Feito Ricardinho, vai. Feito, 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 feito. Vai. Cabeça, Ricardinho, bora. Cabeça, cabeça de cima agora, vai. Cabeça, gente, eu não me aguentei, eu tive que vir aqui, tudo bem? Posso falar um pouquinho com vocês? Ricardinho, como é que você faz essa sua noção espacial para saber onde é que você vai jogar bola, qual a direção, qual a distância? O fato de eu ter enxergado o normal até os seis anos de idade me auxiliou, né? Eu faço muitas vezes uma imagem, assim, na minha cabeça do que tem ao meu redor. Eu conheço como é um campo, como é uma quadra, a bola, né? Eu lembro dessas coisas. Ele é sempre assim, Fábio? Acerta todas? É, é muito dedicado e tem essa perfeição aí nos passos, na finalização. Então é um cara que treina muito e sempre acerta. Ricardinho, quando vocês estão em campo, no meio do jogo, como é que você sabe que não está passando a bola para o adversário? A gente tem que se basear pelo som, então quando eu estou com a bola, por exemplo, meus companheiros pedem e a gente conhece muito bem a voz de cada colega, né? Então a gente tenta passar a bola em cima do som da voz, só na prática mesmo para ver, é mais... Haja prática. É, muito, muito treino, diariamente. E o tato? Tato só nos argentinos, para dar uma chegadinha de vez em quando, porque eles dão na gente, né? Ricardinho, agora chega aqui pertinho. Cortou? Vamos mais uma, menos sussurrada um pouquinho. Menos. Ação! Agora eu fiquei sabendo que essa seleção não é só boa de bola, é boa de samba também, é isso mesmo? Valeu, editor. Caiu um pandeiro aqui na minha mão, vou tentar acompanhar vocês. Vamos fazer um samba, gente? Pode chegar aqui todo mundo, chega aqui. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vem que torcer que aqui tem craque, você não vai se arrepender. E vem que torcer para o Fute 5, vai ter ouro, pode crer. Vem que torcer que aqui tem craque, você não vai se arrepender. E vem que torcer para o Fute 5, vai ter ouro, pode crer. Aê, muito bom! Muito bom, valeu! Obrigado! 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 Obrigado.